E para quem vai comemorar a chegada do ano daqui a pouquinho com muitos fogos de artifício tem que tomar alguns cuidados para evitar acidentes Fim de ano, época de festas Para muitas pessoas, a queima de fogos é o momento mais esperado das comemorações Embora seja vista como brincadeira por grande parte da população o uso inadequado de fogos de artifício pode causar acidentes graves O Major Luiz Cláudio, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal recomenda que as famílias procurem as queimas de fogos em locais públicos feitas por empresas especializadas Caso queira fazer por conta própria, a pessoa deve comprar em lojas especializadas e seguir as instruções que constam nas caixas O interessante aí é que as pessoas sempre dê preferência para os produtos de menor capacidade explosiva que tem só mais o efeito visual ali, que não tem uma carga explosiva tão grande Ele pode perguntar isso dentro da loja E a utilização sempre dos suportes, das bases, principalmente das bases produtos que possam ser colocados no chão e que a deflagração seja feita por meio de pavio e que ela possa tomar uma distância Então é importante a gente respeitar a distância de 30 metros em relação a árvores, marquises, outras pessoas, redes elétricas Então tem que ser em campo aberto a deflagração desse fogo de artifício O uso inadequado de fogos de artifício pode causar incêndios ou lesões graves Em caso de acidente, quem estiver prestando socorro deve ligar para o número 193 do Corpo de Bombeiros O que a gente pode orientar a população é que em caso de queimadura usar uma água estéreo, uma água filtrada, bastante limpa, para resfriamento do local e até chegar no hospital ou até que o socorro chegue, cobrir com um pano também extremamente limpo, estéreo, umedecido só apenas cobrindo o local sem fazer nenhum tipo de movimento, fricção No caso de lacerações, amputações traumáticas, seria tentar controlar essa hemorragia Além dessas recomendações, a lei brasileira estabelece que fogos de artifício podem ser vendidos e utilizados apenas por maiores de 18 anos e não podem ser manuseados por pessoas que tenham consumido bebida alcoólica Segundo orientações do Corpo de Bombeiros, a população não deve guardar fogos de artifício em casa A gente aconselha que não se guarde esses fogos dentro de casa que compre-se perto da data de utilização porque as características dos locais de armazenamento são bastante específicas então os riscos de incêndio e de explosão dentro de casa são relevantes e devem ser considerados Música Música Música